E aí, gente, eu sou o Deus, tá ligado, mano? Hoje eu vou tá vendo aí, todo mundo já sabe o que é o próximo. Uma música sete aí do álbum do Gabriel Rodrigues, Nemesis. Não tem ideia do que que é Nemesis. Enfim. Vambora. Vem pra live, tá bom? Tá mais de One Piece, Kimetsu, um monte de coisa aí. É nóis, tamo junto. É isso, vambora. Me segue no Instagram, tá? Teusyact.oficial. Pra você ficar atualizado sobre o canal. Será que essas músicas também são tão boas se você não escutar no YouTube? Bom, só tem um jeito de descobrir. Link na descrição. Nemesis. Nemesis deve ser sobre essa coisa feia aqui, né? Que foi seguir na ordem. Deve ser essa coisa feia aqui. Que porra que é essa aí, ó? Ó, já vê que tem crit depois, hein? Mas logo que tem pouco tempo de música, já não começou ainda? Três minutos e não começou ainda. Cheiro de carne boja. Tô perdida, não sei que dia é hoje. Tu segue no meu corpo o que aconteceu ontem à noite. Se ar, as melas pelo chá me deixam em casa. Eu lanço, as manchadas de vermelho e caramelo. Parece a bugalipse. A lua tampando o sol no ápice da eclipse. E no palácio elite. Eu não me lembro de como eu vim para dentro desse quarto com uma submetralhadora e um cartão ver. Vem sobrecarregados e relâmpagos. A visão que vai chover. Pedra, pego umbrela. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Olha, que foda esse bagulho. Olha, que foda esse bagulho. Olha, que foda essa góia de fogo. Nemesis, 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 nemesis. Eu sou nemesis, 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 nemesis. Nas veias correm o veneno, teu vírus. Tenho que terminar os meus serviços. Você não deveria nem ter vindo. Eu tô de frente com os pedeiros malditos. Se eu tenho ética, minhas normas não entram na sua gramática. Entro no meu gramado, vê se machucar. Sou mais cruel ao que mata de serra elétrica. Eu sou um risco biológico, eu sou da selva e mato todo o zoológico. Tão me achando que vão ser a vida com o código. Lógico, lógico que não. Comendo o coração, eles me derão se não. Começou a retaliação, o tempo e a respiração. Tinham contos pelo chão, muito antes deles gritarem ação. Caralho, viado. Nemesis, nemesis. Rapaz, stories. Muito foda, viado. Caralho. Ficou foda, mano. Ficou foda. Parabéns aí, Gabriel Rodrigues. Música braba de novo. Letra top. Foi top, mas ainda não tá entre meus top 3. Ainda não bateu nenhum dos top 3 aí. Mas foi top, mano. Gostei, gostei. Foda pra caralho. Parabéns pra quem fez o beat aí. Ficou foda. Top. Nossa, sinistrão. Meio sinistrão, né? Aí vem ainda com aquele... Aquele negros por trás, mano. Muito foda, viado. Muito foda. Gostei, mano. Parabéns, 7 minutos. Vem pra live, tá bom? Deus e Act é o nome. Tamo assistindo a um piece, um monte de coisa aí. Me segue no Instagram pra acompanhar as novidades do canal. Tô sempre adiantando as coisas lá pra vocês, pra vocês não ficarem perdidos. Só de vez em quando aí que... Se eu falo em alguma live é porque eu dormi. E eu não avisei ninguém é porque eu dormi, tá? Isso se chama cansaço. É isso. Tá bom? É nóis. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.